Só quem é daqui é forte o suficiente pra se deparar com a verdadeira situação Mas o foda é que o tempo não para pra um menor de quebrar é querendo ganhar um dão Só que evoluir ao ponto de mostrar pra eles que isso aqui não é brincadeira não Eu não posso cair, diferente de você já nasceu com a faca e o beijão na mão Tudo que vai voltar, menos a morena é o rap do PR Invade na cena Tudo que vai voltar, menos a morena é o rap do PR Invade na cena Tem algum tempo que eu luto contra a sobrevivência De permanecer no meu sonho mesmo na ausência Deu pra entender, muito mais do que colar E uma folhinha passa pras batalhas e ganhar Isso é foda, dói a merda da sobrevivência Mostrando que isso é só uma engrenagem, vale a pena Então deu pra entender, por isso eu sou autônomo Sobrevivo do meu sonho quando eu entro no quino Sempre derrubando o meu adversário Então cê tá ligado que hoje eu vou dar trabalho Independente, parça, da onde que nós aço é zona leste Hoje no seu cano aqui nós vai pisar Direto na sua casa, direto pros amigos Direto pro YouTube, direto pro inimigo Então cê tá entendendo? Hoje eu tô com o meu peito e se for pra te matar Eu vou com o meu endereço, é do mesmo jeito Então só cortou, que agora sabe né Que são nóis Mas cê não sabe meu bando, a minha presença abala Você encaixa no beat, ninguém entende o que cê fala O que adianta? Cê não tem informação Cê pisa aqui nesse palco e paga uma de coparrão Falou de sobrevivência, esse é o meu legado Isso daqui é batalha, não é um legado de pelados Caralho, só que pegou a ideia Hoje o Cirilo sobe e pisa na sua traqueia Cê tá vendo como eu faço? É fácil fazer o Rick muito fraco de cabacho Aí meu mano, cê sabe que eu ando até de skate O Rick hoje vai virar só meu tapete Entendeu meu mano, que eu te mato O Rick é o meu tapete, só serve pra limpar sapato Aí meu mano, sabe o que eu vou te falar Quando eu piso nesse palco, somente o panique lá Aí meu parceiro, cê sabe é seu desespero Você é mais riscado do que as porra do seu cabelo Muito barulho rapaziada Aí família, quem acha que foi o Rick que levou esse primeiro Muito barulho Quem acha que foi o Cirilo, muito barulho Levanta a mão pra nós aí, quem acha que foi o Rick Levanta a mão que eu acho que foi o Cirilo Pela plateia, 1 a 0 Cirilo Jurados em 3, 2, 1 Rick, 1 a 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aê, ô meu parceiro, nessa aqui cê se fudeu Pra mim, mano, eu ganhei a voz do povo e a voz de Deus Caralho, sem querer tirar os convidados Mas cê tá entendendo, eu te mato com os jurados Aí, meu mano, você não é qualificado Porque quando você pisa, você treme do meu lado Cê tá entendendo, parceiro, que é presente Hoje eu te amasso e cê é mais falso que suas correntes Caralho, fizendo seu pescoço, tá entendendo Você treme quando vê o Cirilo de novo Aí, meu mano, nem preciso encaixar no beat Quando o Cirilo rima, mano, motherfuck shit Vou falar inglês, dá pra quem não entende Cê tá entendendo, que eu sempre chego e surpreendo Vai calma lá, cê só age na emoção Quem que vale mais, os jurados ou todos seus irmãos Então deu pra entender, a voz do povo e a voz de Deus Foi nessa aí, parceiro, Bolsonaro se elegeu Então cê tá entendendo, eu vou assim Que se foda, que diz que tá por você e tá no seu caminho Até porque eu sempre fui assim Bota mesmo a máscara, parceiro, porque cê sabe eu vivo pra mim Então já demorou, eu não penso na ambição Não penso, parceiro, isso daqui é asse, não é cordão Então cê tá entendendo, já que isso já te opusca Então cê vem falar que eu não tô pronto pra disputa Largados e pelados não é uma sobrevivência Mas se fosse, cê era antes, eu te matava, vale a pena Então cê tá entendendo, e eu vou te dizer Sobrevivo nessa Havana muito antes de você Terceiro, 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 terceiro Só pra confirmar, rapaziada Quem acha que foi o Cirilo, muito barulho Diferentemente quem acha que foi o Rick, muito barulho Pela plateia deu Rick Jurados em 3, 2, 1 Rick passou pra próxima fase Só quem é daqui, é forte o suficiente pra se deparar Com a verdadeira situação, mas o foda é que O tempo não para pra um menor de quebrada Querendo ganhar um dão Só que evoluir, ao ponto de mostrar pra eles Que isso aqui não é brincadeira não, eu não posso cair Diferente de você, já nasceu com a faca e o queijo na mão